Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel e o tema do vídeo de hoje é Utilizando métodos para estudar na bateria, parte 3, pós-hole Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos comentários me diz o que achou do vídeo e proponha temas para os próximos vídeos, a sua opinião é muito importante para mim Dando continuidade a esta série, neste vídeo eu utilizarei a página 23 de um método pós-hole Caso não tenha assistido as outras partes, recomendo que assista, pois vai ajudar demais O objetivo é trabalhar o mesmo método que já utilizamos na primeira parte, só que de maneiras diferentes Então é muito importante que você preste atenção, para que você entenda bem o que eu estou querendo passar No primeiro exercício, vamos utilizar o compasso 3x4 O chimbal você irá tocar os tempos e contratempos com a mão direita Caso você seja canhoto, você utiliza a mão esquerda O bumbo você vai tocar nos tempos E na caixa faremos a leitura do método, certo? Então vamos lá O chimbal você irá tocar nos tempos O bumbo você irá ficar com a mão esquerda E na caixa faremos bem o que você irá tocar nos tempos E na caixa da caixa do mês E na caixa do mês Se inscreva no canal 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 E por último, no terceiro exercício Vamos trabalhar o compasso 4x4 da mesma página Certo? Então, vamos tocar um groove básico Onde os bumbos serão nos tempos 1 e 3 E a caixa nos tempos 2 e 4 E a leitura do método vamos fazer no hi-hat E aí 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 Bom, quero agradecer a você que chegou até aqui Agradeço demais Agradeço demais pela sua participação Agradeço demais pela sua participação nesse vídeo Se não assistiu os outros Recomendo que assista Vai ajudar bastante na sua performance No seu estudo diário Do instrumento E também para que você aperfeiçoe Coordenação motora Condução Grooves Viradas Etc Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo E até a próxima E aí